Vamos destacar uma das principais propostas da temporada do outono e inverno. Chama a sua atenção para o jeans. Mari, você gosta de jeans? Eu adoro jeans e a versatilidade dele. É verdade que as dimensões continentais do Brasil geram uma enorme variedade de modelagens, características de cada região e derivadas de suas culturas. Mas fica atento a essa dica. Existem algumas tendências que são atemporais e versáteis, adaptando-se a diferentes gostos de localidades e looks. Mari, conta pra gente como você usa o jeans para brincar e fazer misturas interessantes na hora de compor o look. Eu amo jeans. Inclusive, hoje estou toda trabalhada no jeans, meu amor. Mas eu gosto muito de misturar jeans com peças super coloridas e estampadas, muito alegres, refletindo minha personalidade. Você também pode brincar com look ao jeans ou usar lavagens com cores menos tradicionais que vão dar mais personalidade ao seu visual. Você pode conferir essas tendências no Rio Mar. Aqui você vai encontrar aquele jeans perfeito nas lojas ou no Super F. Viva Moda! Viva Rio Mar!